Olá, meu nome é Cecília. Oi, eu sou a Camille. E as inscrições de Sisu começam no dia 22 ao dia 25 e o primeiro resultado sai dia 28. E se você não sabe qual curso escolher ou em qual campus estudar, o IFPA Campus Bragança oferece vários cursos, mas a gente está aqui para falar de Ciências Biológicas. A nota de cor de Ciências Biológicas no ano de 2018 foi 631, isso para ampla concorrência. Agora, candidatos com renda familiar bruta per capita com salário mínimo de 1,5% inferior foi 617. Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas com a mesma quantidade ou igualdade do salário mínimo ficou com a nota de cor de 612. Candidatos independente da sua renda, mas que estudaram em escola pública foi 618. Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio foi 576. Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, a nota de corte foi de 646. E candidatos residentes na micro região Bragantina do estado do Pará nos seguintes municípios. Augusto Correia, Bonito, Bragança, Tapanema, Igarapéaçu, Nova Timboteua, Peixe Boi, Primavera, Coatipuru, Santa Maria do Pará, Santarém e São Francisco do Pará e Traquateua foi 620. Para mais informações você pode procurar o Facebook do Laboratório de Biologia Molecular e Neuroecologia ou pode colocar nos comentários do YouTube que tem como sigla LBM. É isso aí.